Esse microfone promete ser o melhor microfone USB para streaming de game, podcast, cover e para lives. Eu estou falando do HyperX SoloCast, que eu vou fazer análise neste vídeo. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de produção de vídeo e de fotografia. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. Perfeito! Então no vídeo de hoje nós vamos fazer a análise completa deste microfone USB, que é um lançamento aqui do Brasil, o HyperX SoloCast. Ele é um microfone USB pequeno que está situado na faixa entre os microfones USB de boa qualidade e de médio preço. E ele promete ser um microfone que vai desbancar a concorrência quando o assunto é podcast ou streaming de game, canto e para lives e outras produções musicais e também de áudio que você possa vir a fazer com o microfone. E por que entender e conhecer esse microfone é importante para você? Por que esse vídeo é importante para você? Porque tem várias opções aí no mercado de microfones USB. Os microfones USB são os microfones relativamente mais fáceis de se trabalhar, são microfones plug and play, basta você ligar no seu computador e já sair falando e eles têm vários recursos. E existe aí uma categoria de microfones USB que eu chamo aí os mid-range, são microfones onde esse microfone, na faixa desse microfone está situado, que vão te entregar uma qualidade muito boa a um preço não muito elevado. Então a importância desse vídeo é que realmente você vai conhecer uma opção, uma opção bem legal de microfone que você vai ter aí no mercado. E depois desse vídeo eu tenho certeza que você conhecendo melhor esse microfone, você vai conseguir fazer uma escolha mais adequada quando for comprar um microfone para suas produções de áudio, principalmente um microfone USB. E para a gente não ficar enrolando aqui, vamos fazer o que nós fazemos em todos os vídeos aqui do canal, primeiramente analisando o que vem na caixa desse microfone, depois falando da qualidade construtiva dele, seus principais botões, conexões e por fim vamos ao nosso então famoso e famigerado teste de áudio com o microfone HyperX SoloCast. Vamos então começar vendo o que vem na caixa do nosso microfone HyperX SoloCast, você vai encontrar manuais de instrução, inclusive tem uma parte traduzida para o português, você vai encontrar um cabo USB, tem aproximadamente 2 metros, ele é USB-C e a outra parte é USB comum 2.0 USB-A para você ligar no seu computador. E você vai encontrar, obviamente, o microfone que já vem montado no suporte dele ou no pedestal, como você queira, que é bem legal, já vem montadinho, você não precisa se preocupar em montar. Passando então agora a analisar a qualidade construtiva desse microfone, o HyperX SoloCast. Nós podemos ver aqui que ele tem essa base, esse suporte, esse stand, que é bem legal, é feito de um material plástico de muito boa resistência, o corpo do microfone também é plástico de boa resistência, assim como esta grelha que você vê aqui acima. Aqui esse tripé, esse stand dele aqui, ele tem uma característica bem interessante, é que ele permite para você a regulagem do microfone, tanto nesse sentido, por aqui, como também você pode girar o microfone. Você pode manter o microfone de lado. Isso aqui é interessante para quando você vai utilizar o microfone, você pode utilizar o microfone na parte de baixo do seu monitor, o monitor, ele cabe ali entre o monitor e a mesa, e isso facilita aí na hora de fazer um streaming. Vamos ver as principais conexões e ligações, entradas e saídas, etc. Vamos lá. Começando aqui por baixo, nós temos aqui essa rosca, que é uma rosca padrão de 5 oitavos, para você colocar esse microfone, se você quiser, num pedestal ou num tripé de microfone. O detalhe é que essa rosca aqui tem também lá dentro a adaptação para o padrão de 3 oitavos, isso é muito legal, porque na maioria dos microfones que a gente encontra no mercado, você tem que usar um adaptador como este, para quando você quer colocar o microfone no pedestal de 3 oitavos, seja ele no pedestal de 5 oitavos. Então aqui no caso do HyperX SoloCast, já vem embutido aqui, você não precisa de adaptador, não precisa de nada. Olhando com mais detalhe a parte da frente, você vai ter esse LED que ele acende quando o microfone está ligado e vai também permitir você verificar quando o seu áudio está clipando, quando você está falando muito alto, ele vai piscar. Aqui você tem a cápsula nessa parte interna, que não dá para ver muito pelo vídeo, mas você olhando com mais detalhe você vai ver a cápsula, ela é do tipo cardioide, ou seja, o padrão de captação vai pegar mais do que vem pela frente e um pouco a 45 graus dos lados. Aqui em cima um detalhe bem interessante desse microfone, que é o botão de mutar, ou seja, para você deixar o microfone sem captar a sua voz, ou seja, você vai deixar ele no mudo. Ele é do tipo touch, então você basta só tocar que ele vai mutar o seu microfone, você não precisa apertar como acontece em outros microfones, isso é uma coisa bem legal, dá uma rapidez na hora que você quer mutar o microfone. Aqui atrás você vai ter a conexão do tipo USB-C, é onde você vai ligar o seu cabo USB, com a ponta USB aqui, e vai ligar lá no seu computador. Esse microfone é um microfone totalmente plug and play, você pode pegar e ligar diretamente no seu computador. Um detalhe aqui bacana, interessante desse microfone é que ele tem uma marcação aqui na frente, tem duas marcações guias, tanto no corpo do microfone quanto nessa alça do suporte, indicando o local exato, o alinhamento que você tem que fazer com o microfone, para indicar a posição exata de onde você tem que falar com o microfone. Esse suporte, esse stand dele, é um tripézinho relativamente pequeno, tá? Daqui até aqui tem aproximadamente uns 9 centímetros. O microfone também é pequeno, ele vai ter cerca de 12 centímetros, então isso pode ser um impeditivo toda vez que você quiser fazer uma gravação utilizando o microfone aqui nesse suporte dele, porque quando você colocar na mesa, vai ficar uma altura muito baixa, e talvez fique longe da sua voz, fique difícil a captação da sua voz, e aí vai captar mais sons de ambiente do que a sua voz. Então o ideal é que o microfone fique na posição próxima à sua voz, como eu vou mostrar aqui nos testes de áudio. Beleza, então tá gostando do review aí do HyperX SoloCast? Se tá gostando, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E a pergunta do vídeo de hoje que eu vou deixar pra vocês é a seguinte, quais microfones USB que vocês já procuraram aí na internet, e que vocês têm pretensão de comprar, e se vocês já viram também o HyperX SoloCast como opção de compra pra vocês? Deixa aí nos comentários que a gente vai falando com vocês, e deixando o canal mais interativo. Vamos agora ao nosso teste de áudio com o microfone HyperX SoloCast. Vamos lá! Muito bem, estamos dando início aos nossos testes de áudio com o microfone HyperX SoloCast. Ele está colocado aqui no meu braço articulado, eu retirei o microfone do suporte dele, exatamente pra que eu possa colocá-lo numa posição que fique próximo à minha voz. Está aqui com esse pop filter para refinar um pouco mais a minha voz, e evitar qualquer tipo de interferência indesejada no microfone. Ele é um microfone condensador de padrão cardioide, ou seja, ele pega bastante aqui na frente e um pouco a 45 graus. Na verdade, é um formato de coração essa área que faz a captação, por isso o nome de cardioide. Ele está setado lá no meu Windows com 50% de ganho. Então, esse microfone aqui, diferentemente de outros microfones USB que eu testei aqui, como o Blue Yeti Nano, o Fifine K670, ele precisa de menos ganho, porque ele tem uma captação maior. Ele consegue captar mais com pouco volume, com pouco ajuste de ganho. Já o Blue Yeti Nano e o Fifine K670 vão precisar de em torno de 70% para obter o mesmo nível de captação que está aqui. Aproveitando que eu já falei desses dois microfones, se você quiser ver um comparativo do SoloCast com o Blue Yeti Nano ou do SoloCast com o Fifine K670, deixe aí nos comentários que a gente vai fazer o comparativo para vocês. Então, essa questão da captação dele é bem legal, porque você precisa de pouco ganho para fazer a captação. E outro detalhe também interessante é que esse microfone dispensa praticamente qualquer tipo de tratamento posterior, uma pós-edição, a não ser que você queira fazer. Mas, basicamente, ele já vai entregar para vocês graves bem equilibrados, bem encorpados, vai ter aí realmente um bom equilíbrio também de agudos e ele realmente vai trazer para você uma qualidade de áudio já devidamente equilibrada. Mas você pode levá-lo para o seu editor de áudio, o seu DAO, e lá fazer a sua edição. O detalhe é que você vai precisar aqui deixá-lo com um ganho menor, de 30% a 40%, para que lá você possa aplicar uma equalização, possa fazer uma normalização e aplicar algum tipo de compressor. Mas eu já fiz esse teste aqui e a diferença não é muito grande. Eu, como falo um pouco alto, o microfone acaba ficando um pouco estridente, mas, normalmente, para uma voz um pouco mais baixa, se eu falar um pouco mais baixo assim, você consegue aí qualidades sonoras boas com ele, sem precisar fazer qualquer tipo de pós-edição ou tratamento depois da gravação. Outra característica bacana desse microfone é que ele concentra bem aqui na sua voz e tende a excluir bastante os ruídos externos. Veja bem, não exclui totalmente os ruídos externos, mas para o microfone do padrão condensador e cardioide, esse microfone realmente me surpreendeu com relação a isolar um pouco os áudios externos, os áudios que vêm de fora. Muito bem, lá no início do vídeo, eu falei para vocês da possibilidade desse microfone ser usado lateralmente e colocado embaixo de um monitor. É uma possibilidade interessante para o pessoal que gosta de fazer streaming de game ou gameplay, mas eu testando aqui no meu ambiente, com todo o isolamento que eu pude fazer, colocando ele embaixo do meu monitor, realmente ele capta bem, mas ele vai captar muito o eco do ambiente, ele vai ter muita reverberação, não vai ser um áudio adequado. O adequado mesmo é você colocá-lo aqui num braço articulado e aí sim fazer a gravação mais ou menos nessa distância. E ele é um microfone que permite você falar também lateralmente, você pode botá-lo lateralmente, por causa do padrão cardioide, e enquanto joga faz o seu streaming de game. Então não precisa colocar embaixo do microfone, é um apelo, é uma possibilidade que o fabricante deu, mas que na realidade não funciona tão bem assim, o que não é muito legal. O ideal mesmo é você colocar aqui num braço articulado e fazer as suas gravações mais diretamente nele ou no máximo lateralmente, como eu mostrei aqui agora há pouco. Vamos aí a parte que pesa um pouco para vocês aí, que é a questão do preço desse microfone. Esse microfone lá no mercado americano está custando a bagatela de 59 dólares, o que seria o equivalente aqui no Brasil a mais ou menos aí a 240 reais. Porém, aqui no mercado brasileiro, você vai encontrá-lo aí entre 399 reais até 599 reais. Eu estou deixando aí na tela algumas pesquisas de preço que eu fiz hoje, no dia de hoje. A primeira pesquisa está aí da Amazon, que você pode aproveitar uma promoção que está na Amazon. Também tem essa promoção aí na Kabum e depois os demais preços aí de outras lojas que seriam, entre aspas, aí os preços normais desse microfone, os preços médios praticados no mercado para esse microfone. Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição. Eu vou deixar os links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Microfones para você gravar áudio e gravar vídeo. A segunda playlist chama-se Melhores Microfones de Lapela para Celular. São duas playlists com vários vídeos que você pode maratonar, é tudo de graça, com muita informação sobre microfones para vocês. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.